Um mora em Ribeirão, sai de bicicleta, canta e toca todos os instrumentos. O outro vem de Minas Gerais, é quieto e trabalha na roça. Se você ainda não descobriu o que eles têm em comum, é porque se esqueceu que hoje é sábado de carnaval. Ônibus todos os dias. Em busca de um brilho a mais, a rotina de Ossimar muda de endereço em fevereiro. Na rodovia, mais um viajante. Ao lado de carros nada alegóricos, Marco Antônio pedala. Nos 50 quilômetros desde Minas Gerais, ele vem ensaiando o samba-enredo. O encontro é no barracão da escola. Ossimar, faxineiro de Ribeirão Preto. Marco Antônio, lavrador de claraval. Os dois, voluntários do carnaval de batatais. Vem gente de Ribeirão, vem gente de Franca. E essas pessoas vêm muito pra somar, né, pra nos ajudar. E a gente concluiu o trabalho porque é muito detalhe, é um trabalho que exige muita atenção. E felizmente a gente pode, então, contar com a ajuda também de pessoas da região. Marco Antônio poderia ser uma bateria de um homem só. Esse é Repinique. Esse é o Tarô. Esse é o Gugu. Mas a verdadeira paixão é o Treme Terra. Eu sinto mais alegre. Aí aumenta mais a sensação de tocar mesmo. Ossimar, que é surdo e mudo, pede ajuda para expressar a empolgação. Nem precisava. Ossimar, apesar de não ouvir a bateria, ele consegue participar e se contagiar pelo movimento da escola porque ele percebe a vibração, né, da bateria. Ele tá contando que desfila perto dela. Ele se contagia vendo os passistas, vendo as pessoas sambando. Ele consegue participar e se movimentar. Este é o som do carnaval, inacessível para os surdos. E este é o efeito que a bateria tem no coração de Ossimar. Vibração. A mágica de captar euforia das ondas que se propagam em silêncio. Marco Antônio bate no couro. O chocalho se agita. E Ossimar samba. Alegria instantânea diante de um esforço descomunal. Não é a isso que chamam carnaval? Meu sonho é esse, né? O final da minha vida é esse aí, a escola de samba mesmo. Se Deus quiser.